Olá pessoas, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Theo do canal TheoAnime. O link do meu canal vai estar fixado aí na descrição do vídeo. E já te convido a dar uma passadinha lá e conferir o meu conteúdo. Hoje vim participar desse vídeo bacana demais aqui no canal do Marcos. E por favor, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal. Hoje vamos falar sobre os capítulos 33, 34, 35 e 36 do mangá de Boruto, que está bacana demais. Então vamos lá para o capítulo 33. Naruto e Delta lutam na base do Taijutsu, sendo até uma ótima luta, bem equilibrada, e Naruto se mostra muito irritado com ela. Delta absorve o Osama Rasenga, lançado pelo Naruto, mas ele continua lançando outros Rasengas, fazendo com que ela se sobrecarregue de tanto absorver o Ninjutsu. Naruto então pega a Delta com a guarda baixa e lança outro Rasenga, que acerta em cheio ela, fazendo com que ela morra. Aí no próximo capítulo 34, Delta se autodestrói. Aí temos Kajinkouji elogiando o tamanho da força do Naruto, e que a forma para derrotar Jigen é somente com o Karma. Kawaki recebe um braço mecânico com o chakra do Naruto, e enquanto isso, vemos que no laboratório do Amado, a Delta se transfere em um corpo novo, e já acorda com raiva. Aí temos outros dois membros da Kara, sombando da Delta, ter levado uma surra do Naruto, e que deixa ela com mais raiva. Delta revela ao Jigen que o Boruto possui o Karma e Jigen fica surpreso, e percebe que Momochique usou o Boruto para ser o seu receptáculo. Em Konoha, Kawaki pede para o Naruto lhe ensinar ninjutsu, e ele acaba topando. Kawaki compra uma carta de ninja, e tira o Minato enquanto o Boruto tira o Naruto. E então, Kawaki pede para que eles troquem, pois admira bastante o Naruto. Aí vemos Naruto e Kawaki treinando ninjutsu, e enquanto o Naruto estava dormindo, Kurama aparece para o Kawaki e fala para ele não sair de perto do Naruto, quando bem entender. Aí no capítulo 35 do mangá de Boruto, a Kurama conversa com o Kawaki. Kurama conta o passado triste do Naruto, e o Kawaki percebe que ele e o Naruto são iguaizinhos, e Kawaki chora. No dia seguinte, Naruto ensina Kawaki subir em uma árvore, e ele consegue facilmente. Kai e Shikamaru conversam sobre Kawaki, e sobre as informações que eles coletaram sobre a organização cara. Sasuke chega em outra dimensão, e vê hologramas dos outros Suzuki's, que eles derrotaram. Sasuke então vê o Jube, só que menor. Boruto e Mitsuki resolvem investigar se há relação entre o Karma e o Byakugou. Sasuke vê Jigen chegando e absorvendo o Jube, ficando parecido com o Otsutsuki. Sasuke então fica bem surpreso, e pretende relatar logo essas informações ao Naruto. Boruto capítulo 36 Vemos Boruto tendo o seu Karma ativado sozinho, e ele fica preocupado. Kajinkou hoje estranha o fato de Jigen não aparecer para recuperar o Kawaki. Sarada pergunta a Sakura se o Byakugou tem alguma relação com o Karma, já que são bem parecidos. E Sakura fala que esse Jutsu é da época do Sábio dos Seis Caminhos. Jigen chega onde Naruto e Kawaki estão, através do Karma, e Kajinkou hoje fica bem preocupado. Naruto vai para cima do Jigen e leva um chute, e fica com as estacas no corpo, impedindo de se mover. Após Jigen desprezar Naruto, o Kawaki fica puto da vida e ganha chifres em uma parte da cabeça. E Naruto, modo Kurama, chega na voadora do Jigen e o mesmo fala que irá matar o Hokage. Capítulo 37 do mangá de Boruto Inicia com Kawaki pedindo para o Jigen e vai embora, que não quer perder o Naruto, mas Naruto diz que é dever do Hokage proteger todos. Jigen leva Naruto para outra dimensão, onde Konoha não existe. No momento que Jigen iria embora, Sasuke chega chutando ele. Naruto e Sasuke resolvem lutar a sério, e de volta a Konoha vemos Boruto, Miksuki e Sarada, chegando onde Kawaki está. Na outra dimensão, Naruto lança seu raso engano no Jigen, mas ele o absorve com o Karma. Jigen usa as estacas no Naruto, mas Sasuke chega no Taijutsu contra o Jigen. Sasuke usa sua espada enquanto o Jigen usa sua estaca, e uma boa luta de Taijutsu e Naruto chega na voadora. Naruto usa os clones das sombras. Mas Jigen usa seus destaques para atacar. Sasuke diz que a habilidade do Jigen é de encolher e aumentar objetos, sem falar que ele pode encolher a si mesmo. Essa habilidade é parecida com a do Homem Fomiga, lá da Marvel. Jigen fala que matará o Ukiha primeiro. Jigen usa seus destaques novamente, e Naruto usa seu raso engano gigante para parar o ataque. Naruto e Sasuke na base do Taijutsu vão para cima de Jigen. E eu mesmo começo a se transformar, acabando o capítulo assim. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo se gostarem, e comentem aí o que vocês acharam desse capítulo. E passe lá no canal do Mundo Virtual UFC, o link está aí na descrição. Então tá galera, até a próxima e fui! Tchau!